Quem nunca disse que tem tudo quanto é IT? Pois é, todo mundo passa pela fase das ITs. Mas hoje eu vou te ensinar a diferença entre sinusite e rinite. Doutora Carolina Espanhol, eu estou com uma dor de cabeça, nariz escorrendo, uma pressão na minha testa. Será que eu estou com rinite? Eu te respondo que provavelmente não. Esses sintomas estão associados a uma sinusite, que é uma inflamação dos seios da face. Eles são ocupados por ar e quando temos essa inflamação, eles ficam cheios de secreção e por isso sentimos essa pressão e dor, além da secreção nasal, que nada mais é do que o corpo tentando expulsar essa secreção que não deveria estar ali. Ela pode ser aguda, quando dura menos que 12 semanas, ou crônica, quando a duração é maior. A sinusite, entretanto, pode estar associada a outra doença alérgica, conhecida como rinite, e aí chamamos de rinocinusite. Na rinite, os sintomas são espirros, coceira no nariz e o nariz entupido. E esse quadro pode durar vários dias e também pode piorar dependendo da época do ano. Diferente da sinusite, a rinite é uma doença alérgica e não inflamatória. Vem para a DOCS que aqui nós cuidamos da sua saúde. E aí Legenda por Sônia Ruberti